A PAE de Parnaíba realizou na tarde de ontem o encerramento das atividades do ano letivo da instituição. Alunos, pais e a sociedade em geral participaram do evento. Os nossos alunos hoje encerram as atividades da parte do CAEP, a parte escolar, mas nós continuamos com a clínica. Nós vamos ter um pequeno recesso e voltamos dia 2 de janeiro. A gente só fica aqui até o dia 23 e vamos dar um recesso e retornamos dia 2. A PAE de Parnaíba atende mais de 600 usuários. A satisfação e o sentimento de dever cumprido no ano de 2015 chega aos organizadores. É uma missão que a gente considera em parte cumprida, porque é um trabalho que a gente não pode parar nunca. Porque até mesmo nas férias, se eles ficam muito tempo sem atividades, eles esquecem algumas coisas que aprenderam. Então a gente sempre procura desenvolver algumas atividades. Eles, quando não estão na parte da escola, eles têm a clínica. Apesar de ser férias, eles vêm um dia por semana e eles retornam à entidade. Na festa de Natal da instituição, os alunos prepararam várias atividades culturais. Dentre elas, uma peça teatral do Présépio Vivo, que por sinal, um bem encenado. Anualmente, a PAE de Parnaíba, ela realiza tradicionalmente o Natal Especial da PAE. Onde reunimos todos os nossos alunos, pacientes, juntamente com a comunidade a gente consegue realizar essa festa.